Bastou você dizer que vinha Bastou você bater na porta Pra eu perder toda a calma Pra eu perder o medo que me impede De te deixar entrar Coloquei o vestido, aspas no amigo Eu não sabia o que dizer Adoçante ou açúcar, bonita bermuda Eu nunca te vi assim Como vai, como vai você? Já perdi o medo que me impede De te deixar entrar Bastou você dizer que vinha 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 Bastou você dizer que vinha